Olá, meu nome é Paulo Abreu, sou fotógrafo e artista visual. Meu trabalho já foi repostado por diversos meios especializados, como Design Boom, Pink Lemonade e exposto na Imagination em Milão. Os inúmeros recursos da arte digital me permitem ir além do realismo do clique. Dessa forma, crio narrativas visuais que traduzem questões da existência humana. Para criar narrativas visuais emotivas, é importante conectar percepções internas e estímulos externos. Meu processo criativo começa no modo silencioso, mas depois me utilizo de músicas. O estímulo inicial pode vir de uma playlist ou de uma canção repetida várias vezes. Sinto que a cada imagem que faço, vou revelando as minhas emoções e os meus pensamentos. É muito gratificante quando outro indivíduo se identifica com algo que inicialmente acreditava ser só meu. Nesse curso da Domestika, você aprenderá a criar narrativas visuais que emocionem se utilizando de fotos, ilustrações, pinturas ou arte digital. E como projeto final, você irá elaborar uma peça se utilizando de alguma dessas técnicas, tendo como partido um ponto de vista não visual. Explicarei a importância das imagens como meio de expressão e comunicação ao longo da história, além de entender os conceitos de arte e produto. Depois, você conhecerá os pilares de uma narrativa visual e técnicas para encontrar inspiração. A partir de uma música, você verá como definir o tema de uma obra. Nesse momento, vou detalhar como transformar ideias em imagens. Depois, falaremos sobre como construir a sua narrativa e como realizar a montagem da sua imagem. E para terminar, você entenderá como finalizar a sua obra digitalmente. Ainda darei dicas extras sobre como organizar as suas ideias, como a importância de escolher um bom título e como compartilhar o seu trabalho nas redes sociais. Ao final do curso, você terá todos os recursos para criar a sua narrativa com a técnica que mais lhe agradar. Para me acompanhar, você pode usar os materiais do seu próprio processo artístico. E se não tiver nenhum determinado, aproveite para experimentar. Descubra como narrar emoções, sentimentos e sensações através de imagens que transcendem a realidade. Descubra como lighting e sensações permite colocar outros cenouros. Depois, você pode usar o seu retinas. Hum, desumos e sensações através do seu trabalho. Há uma inteligência também em um bomodidade. life, você pode? Liberação se Quer dar alguma coisa. Você pode aceitar a sua gravidade.